Nós sabemos que a grande barreira para que aqueles que defendem o mal contra as famílias é a própria família alicerçada, embasada na boa palavra do Senhor. Somos portanto a grande defesa, o grande obstáculo, por outro lado também o grande avanço contra o mal, porque nós não estamos entrincheirados como querem alguns poderes nos entrincheirar, como querem alguns grupos com suas narrativas nos fazer recuar, muito antes pelo contrário, a igreja do Senhor, quanto mais apertada ela é, quanto mais envolvida ou quanto mais tentam envolvê-la para a destruição, mais ela cresce. E ainda quero dizer-lhes uma coisa, se amanhã tomarem os nossos templos e os transformarem em boates, como vocês sabem muito bem quem diz isso, e se amanhã tomarem os nossos templos, nós estaremos reunidos em nossas casas, se tomarem as nossas casas, nós estaremos reunidos debaixo das árvores, e se arrancarem as árvores, nós estaremos reunidos debaixo do sol, e se nos tirarem a vida, nós continuaremos adorando ao Senhor. Por quê? Porque o desejo do século presente e o desejo do sistema, foi sempre tirar a vida daquele que anda na presença do Senhor. Claro, porque aquele que anda na presença do Senhor, é a grande barreira para o inimigo. E aquele que anda na presença do Senhor, e leva os seus filhos e filhas, para também na presença do Senhor, andarem, acabam sendo alvos, e muitas das vezes eles pensam que nós somos vítimas deles, mas não somos vítimas deles, porque se tomarem a nossa vida, para sempre com o Senhor nós estaremos. E enquanto estivermos aqui nessa terra, é necessário que nós nos apresentemos diante do Senhor, com jejum e com oração, em favor das nossas famílias, para que a nossa casa, para que o nosso lar seja edificado, ele começa a ser edificado, através da vigilância, do nosso comportamento em casa, do nosso comportamento na rua, do nosso comportamento em família, ele começa também a vir através da oração, das intercessões e das súplicas, que permanentemente devemos fazer em favor dos nossos, em favor dos filhos, em favor da esposa, em favor do esposo, em favor dos parentes, para que as famílias alicerçadas, estejam na rocha, que é o Senhor Jesus, e edificamos também através do jejum, o jejum faz bem inclusive para o nosso corpo físico, jejuar, orar, mas em primeiro lugar vigiar, é fundamental, a vigilância, a oração e o jejum, há quanto tempo você não jejua pelos seus filhos, há quanto tempo você não ora pelos seus filhos, há quanto tempo você não está ao lado deles, trazendo-os pela mão do Thierry, tomar pela mão é a educação, e você não educa os seus filhos no caminho do Senhor, é muito importante entendermos que hoje, eles querem destruir a família, não apenas hoje, querem fazer isso há muito tempo, os senhores e as senhoras já perceberam que os muçulmanos, apesar de terem uma poligamia aberta, eles procuram ter filhos e mantém essas mulheres, não que a poligamia deva ser alguma coisa nossa, muito antes, pelo contrário, a Bíblia fala de monogamia, de uma forma bem nítida e bem clara, mas eles procuram ter oito filhos, para que possam habitar e possuir a terra, hoje lá no Japão, eles estão pagando para que haja natalidade, nós temos algumas cidades, aqui no interior de Minas Gerais, que nem hospitais tem, para que os filhos nasçam naquelas cidades, Mutum por exemplo, é uma delas, há outras cidades que estão desta maneira também, não há natalidade ali, no Brasil hoje nós temos uma média de 1.7 filhos por casal, eu me lembro quando eu pastoreava a Igreja Batista de Vila Americana, dicas de passagem, o pastor Dante estará aqui no domingo que vem, se não me engano a noite, compartilhando a palavra, é o presidente da nossa seccional, da Ormibam, e vale a pena ouvi-lo, e principalmente quando ele fala sobre família também, não sei se sobre família ele falará, mas é alguém que é resultado de bênção, na vida de tantas pessoas, e quando eu pastoreava aquela igreja, eu nunca me esqueço que eu conversava sobre a prudência, de termos não muitos filhos, e uma senhora se levantou e disse, pastor Lincoln, eu quero lhe dizer, que eu tive 16 filhos, se eu puder, e se eu puder, eu terei ainda mais 4 ou 5, as irmãs de antigamente eram assim, e hoje nós estamos aí com 1.7 filhos por família, e mal cuidando deles, e eu fico impressionado também, porque quando cuidamos mal dos nossos filhos, e os nossos exemplos bons não são, ou as circunstâncias adversas, fazem com que eles encontrem outros caminhos por um tempo, porque por certo, se conhecerem a palavra do Senhor, voltarão, porque aquele que vem ao Senhor, ele de maneira nenhuma, haverá de lançá-lo fora. Então, nós estamos em intercessão por esses filhos, para que eles sejam também libertos, e sejam abençoados, devemos estar orando por eles, ainda que desviados dos caminhos do Senhor estejam, mas o Senhor é poderoso para resgatá-los, e para trazê-los mais uma vez de volta, recambiá-los ao convívio da família, e ao convívio da família igreja, porque igreja é também uma família. Ora, para que esta casa seja edificada, nós precisamos entender algumas coisas, e eu já disse, já repeti algumas vezes na igreja, e deixo para você também, que está nas redes sociais. Quando estiveres a sós, vigia o teu gênio. Quando estiveres em família, vigia o teu temperamento. Quando estiveres em sociedade, vigia a tua língua. Na realidade, podemos usar as três coisas em vigilância, tanto na sociedade, quanto na família. Vigiando nossos pensamentos, vigiando nosso temperamento, vigiando tudo aquilo que fazemos. Devemos andar desta maneira, sempre prudentes, como as virgens, as dez, que ali esperavam pelo noivo. Interessante, porque ali estavam constituindo família, e lá estavam elas esperando para que ele pudesse escolher ali, quem seria aquela para ele. Interessante que cinco eram nécias, cinco eram prudentes. E a palavra veio, Eis que vem um noivo, eu não sei se foi alguém de dentro da casa, quem gritou, por certo, alguém que estava em vigilância dobrada, me perdoe, a minha hermenêutica, nesse contexto, que é o que eu entendo, alguém ainda estava vigilante, sendo mais prudente, do que as virgens, por prudentes, não que elas não fossem. Mas eles estavam ainda, talvez em um nível, mais elevado ainda de prudência. É, a interpretação que eu tenho sobre o texto, não é heresia, mas eu prefiro entender desta maneira. Então, senhores e senhoras, que os senhores e as senhoras, fiquem mais prudentes ainda, do que as próprias virgens prudentes. Porque os nossos filhos, são alvos do mal. São alvos do mal, desde 1995, 96, quando um ministro foi colocado, quando um presidente ateu, assumiu a presidência da república, e ali, ele pôde instalar, as ideias de Antônio Gremsch, que quer a revolução, pela mente dos nossos filhos. Eu não sei se os senhores e as senhoras viram, penso que o mundo inteiro viu, e que os evangélicos também, os cristãos, os católicos também, assistiram, aquele coral, se não me engano, norte-americano, em que eles cantavam, nós vamos atrair os filhos de vocês. E aquele coral, era um coral, composto, por pessoas, que estavam distanciadas, das verdades eternas, em Cristo Jesus, transformando, como disse o apóstolo Paulo, a verdade de Deus, em mentira. E nesse contexto, os senhores e as senhoras, sabem, muito bem, o que significa isso. Mudando o costume natural da mulher, mudando o costume natural do homem. E ali estão influenciando, os nossos filhos. Eu sei muito bem, de pessoas que quando coordenavam, e que estão hoje em cargos de eminência, que quando coordenavam as universidades, eles vinham para cá, e esses vinham para cá, para Belo Horizonte, para o estado de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e ali, pegavam os ônibus, levavam os adolescentes, ou perdão, os jovens, que estavam em iniciação, nas escolas, e os iniciavam, através, de práticas, nefastas, a palavra de Deus. E ali, como diz a Bíblia Sagrada, se insurgiam, para aquela prática, que nós sabemos, muito bem, qual era. E não apenas isso, a prática das drogas, o baseado, não apenas isso, o LSD, não apenas isso, o chamado, cheirinho da Loló, que vinha, através de Semurim, que na época, era também usado, para isso. E ali, faziam as iniciações, ou a iniciação, dos nossos jovens. Portanto, ensina a criança, no caminho, em que ela deve andar. E mesmo, quando será adulta, não se desviará, desse caminho. Ensinem os filhos, de vocês, desde já. Ensinem os netos, porque nós temos a voz aqui. Pegue o seu neto, no colo, cante um corinho, para ele. Converse as coisas do Senhor, para ele, ainda que seu neto, ou a sua neta, você possa pensar, que não está entendendo. Mas você está introjetando, a palavra de Deus, no seu neto, na sua neta. Minha netinha, nasceu agora, linda, Helena, Leleninha. E eu fico perto dela, ministrando a palavra, do Senhor a ela. E olha, por incrível que pareça, ela dá um sorrisinho, tão gostoso, aquele sorriguezinho, banquelo, banguelo. Eu canto um corinho para ela, Alessandra canta um corinho, Welton canta um corinho, Marilda canta um corinho, e nós cantamos corinhos. Vá cantando com seus filhos, vá cantando com seus netos, se os seus filhos cresceram, cante com seus netos, se os seus sobrinhos, mais jovens, estão vivendo com vocês, cantem com eles, ministrem a palavra, leiam a palavra, permitam, que eles vejam, os senhores e as senhoras, lendo a palavra. dou uma pausa, há quanto tempo, a palavra não é lida, na nossa casa, e de preferência, reunir a família, e a palavra ler, em voz alta. Para que, principados e potestades, ouçam, que vocês, estão lendo, a palavra de Deus, para que os anjos, vejam, que vocês, estão lendo, a palavra de Deus, e para que o senhor, que ouve, e conhece, os seus pensamentos, também, possa ver, que você, está recitando, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, diz assim, vós, já estáis limpos, pela palavra, que vos tenho pregado, nos disse, o senhor Jesus Cristo, então, nossa casa, edificada, o texto, diz assim, inútil, vos será, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que penosamente, grandeastes, pois é Deus, quem dá, enquanto, ele dorme, eles dormem, que é Deus, quem dá, os seus amados, hoje, nós estamos, muito preocupados, com as questões materiais, eu quero dar o melhor, para o meu filho, eu quero dar, a melhor escola, para o meu filho, eu quero dar, a melhor educação, secular, para o meu filho, eu quero dar, o melhor, em nível de roupas, em nível, de conhecimento, científico, em nível, de conhecimento, lógico, ideológico, filosófico, eu quero dar ao meu filho, as melhores escolas, eu quero dar ao meu filho, o meu trabalho, e você trabalha, pela manhã, à tarde, e à noite, sendo que o seu filho, quer você, seu filho, quer muito mais, você, do que você, pode dar, para ele, porque, às vezes, pela sociedade, consumista, que nós vivemos, os seus filhos, se veem, coagidos, se veem, cooptados, pelas redes sociais, e eles querem, um, um iPhone de ponta, eles querem, um iPhone de 12, de 15, de 25, que ainda não existe, mas vai existir, eles querem, um computador em casa, eles querem, as melhores roupas, eles querem, as roupas de marca, mas, antes que isso aconteça, para aqueles, que assim, podem fazer, porque nem todos podem, mas, ainda assim, acabam tendo, jornada dupla, jornada tripla, de trabalho, e os filhos, ficam sem serem ouvidos, sem terem um aconchego do pai, sem falarem com os pais, sem falarem com as mães, é preciso, convertermos, os nossos ouvidos, aos nossos filhos, eu não pude, chegar em casa agora, mas disse, estarei na igreja, compartilhando a palavra, e por certo, eles estão vendo, a palavra, compartilhada aqui, é preciso, que oremos juntos, e é preciso, que antes, dos bens materiais, antes dos bens culturais, os bens culturais, o legado cultural, que você deixa, aos seus filhos, é de fundamental importância, porém, o legado espiritual, que você deixa, aos seus filhos, é de importância, maior ainda, altamente relevante, altamente importante, porque os seus filhos, e os seus netos, estarão preparados, para a perseguição, que a cada dia, vem mais, contra a igreja do Senhor, não se iludam, Jesus, não nos disse, que nos daria, tempos de paz, mas ele colocou, a paz no coração, no nosso coração, para que nós, enfrentássemos, tempos de guerra, eu quero a guerra, eu não tenho medo, da guerra, mas eu quero a festa, porque eu quero, festejar, com o Senhor Jesus, e eu quero, festejar, com o Senhor Jesus, com a minha família, com a minha família, sendo abençoada, e você deve, festejar com ele, com a sua família, sendo abençoada, herança do Senhor, são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão, presente Deus, para você, e talvez, você diga assim, ah, mas meu filho, está no crime, ah, mas meu filho, está nas drogas, ah, mas meu filho, está desigrejado, ah, mas a minha filha, encontrou o namorado, e esse namorado, procura tirá-la, dos caminhos do Senhor, a sua oração, é mais forte, a sua intercessão, é maior, o seu jejum, é melhor, e a palavra, que você plantou, edificou, no coração, dos seus filhos, é essa palavra, vai brotar, eu estive agora, numa das APACs, aqui de Minas Gerais, e eu fui numa APAC, da cidade de Caratinga, e ali nós tínhamos, mais ou menos, 150 pessoas, que estavam presas, na APAC, e aquela APAC, proclama, a palavra de Deus, a aqueles detentos, aqueles pacientes, aqueles prisioneiros, de você, o nome que você achar melhor, mas são pessoas, privadas, de liberdade, e ali, eu quando cheguei, não sabia, que falaria para eles, e a diretora, que conhece o Senhor Jesus, os colocou, assentados, de frente para mim, com apenas, seis seguranças, desarmados, e ali nós compartilhamos, a palavra, e eu contei, o meu testemunho, eu contei, o que eu fui, eu contei, o que eu era, eu contei, quando a minha vida, pregressa, a minha vida, que procurou, ser distanciada, da palavra de Deus, o quanto ela pesou, na minha vida, mas eu tinha uma avó, Dona Maria Custódia, de Paula, que orava, por mim, eu tinha uma mãe, Jaqueline Diniz Mascaranhas, que também orava por mim, eu tenho uma mãe, eu tinha uma mãe, que intercedia por mim, e eu tive um pai, que acabou sendo meu pai, na fé de tabela, porque me levou para Brasília, e ali eu conheci um pipoqueiro, que me levou a palavra, que me levou a conhecer o esquadrão da vida, e eu ali me converti, tudo aconteceu num processo, e os seus filhos e filhas, netos e netas, estão debaixo de um processo, e mais cedo ou mais tarde, eles serão recambiados, pelo Senhor, porque o Senhor é poderoso, para fazer isso, e o Senhor é poderoso, para fazer muito mais, abundantemente, além, daquilo que nós pedimos, ou daquilo que nós pensamos, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, você vai lançar, você vai arremessar, com um arco, um arco talhado, um arco preparado, com a corda preparada, pelo Senhor, você vai lançá-los, a este mundo, não mundo sistema, você vai lançá-los, a sociedade, você vai arremessá-los, a escola, você vai mirar o alvo, e vai ensiná-los, a alcançarem este alvo, e atingirem este alvo, você vai segurar, naquele arco, com eles, você estará ao lado deles, para quando eles atirarem, eles mesmos, serão também, não apenas, os atiradores, porque os pais, devem ser os atiradores, mas eles serão as flechas, que nós lançaremos, para transformar, as pessoas, que Deus tem chamado, e tem preparado, desde a fundação, para isso, os que Dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja, o primogênito, entre muitos irmãos, e Deus, tem os seus escolhidos, para isso, e os filhos, dos senhores, e das senhoras, serão lançados, como flechas, para atingir, o coração, dessas pessoas, porque, muitos dos nossos jovens, aqui na igreja, já estão sendo, arremessados, pelos seus pais, como flechas, para atingirem, o coração, de outros jovens, para que eles, sejam flechados, acertados, pelo amor de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, vocês serão, as flechas, que os pais, de vocês, lançarão, talvez você diga, meu pai, deixou os retos, caminhos do Senhor, minha mãe, deixou, eles estão desigrejados, eles estão decepcionados, eles estão frustrados, mas não se iludam, porque não serão, curados no mundo, muito antes, pelo contrário, o mundo, poderá ainda, abrir ainda mais, as feridas, que ele tem, não se iluda, meu irmão, se você tem feridas, que você recebeu, no caminhar, às vezes, até na comunhão, dos santos, e se você foi tocado, se você foi ferido, aconteceu alguma coisa, não se revolte, indo para o seio do mundo, porque ali vai piorar, e talvez você diga, eu quero que piore mesmo, porque desta maneira, eu estarei ferindo, aqueles que me atingiram, não, não é este o caminho, o caminho, o caminho do perdão, é o caminho da reconciliação, é o caminho de voltar, às veredas antigas, é o caminho de voltar, aos pés do Senhor, é o caminho, de ter as mãos erguidas, é o caminho, de ter os joelhos, fortalecidos, e é o caminho, de você dizer, Jesus Cristo, é o Senhor, e não há outro Senhor, além dele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na sua vida, te abençoando, fortalecendo, o seu coração, ah, isso aí, é uma heresia, porque são três deuses, não, não é nada disso, é uma unidade, composta, de santidade, de poder, de graça, e que atua, em três aspectos, Deus está no trono, Deus está entre nós, e o seu Espírito Santo, no nosso coração, e a sua palavra, na nossa vida, portanto, senhores e senhoras, é importante, que vocês continuem, em jejum, em oração, é importante, que tragam os filhos, de vocês, para a escola dominical, eu estou vendo, quanta dedicação, a escola dominical, está tendo, a escola dominical, tem um peso, tremendo, na criação, dos seus filhos, os jovens, os pré-adolescentes, que estão lá fora, preparando para o encontro, com o grupo, que virá de governador, Valadares, e os adultos, aqueles que são, ligados ao ministério, estarão também, se preparando, para este sábado, estarem aqui, para uma conferência, com o grupo, que vem comandado, pela igreja Batista Central, e por outros pastores, também, teremos aqui, oitenta líderes, e é importante, que esses grupos, estejam juntos, uns reunidos, em um lugar, da igreja, do templo, e outros, em outro lugar, do templo, há muito espaço aqui, e os meninos, e as meninas, já estão trabalhando, e nós, precisamos, firmá-los, e vocês, que estão na liderança, precisam, orientar-se, em amor, e vocês, não precisam, disputar, nada, com ninguém, vocês, precisam agregar, precisam trazer, precisam amar, precisam perdoar, precisam orar, uns para os outros, suportar uns aos outros, e nos abençoarmos, porque é como sempre, eu tenho dito, nunca nos preterindo, em honra, não, preterir não, porque não dá para preterir, em honra, mas é preferir, em honra, prefiram em honra, repartam, compartilhem, somem, descobram talentos, e vocês, jovens também, vão a cada dia, crescendo no Senhor, e descobrindo, esses talentos, e discipulando, aqueles que são mais jovens, para que eles também, cresçam, porque vocês, serão os futuros pastores, da igreja, nós pastores, que estamos aqui, mais velhos, passaremos, e vocês, serão os nossos substitutos, vocês estão sendo, preparados para isso, e as vezes, nem imaginam isso, porque pastorado, não é profissão, é chamado de Deus, é uma vocação espiritual, que Deus lhe dá, é um caminho, que Deus se lhes apresenta, que não é um caminho fácil, que é um caminho difícil, porque o caminho, do Senhor é estreito, o caminho do Senhor, não é largo, e o ministério, da mesma forma, é um caminho estreito, mas que vocês jovens, que vocês crianças, da igreja, que vocês pais, que estão com seus filhos, preparem os seus filhos, para serem missionários, preparem os seus filhos, para que eles sejam, enviados, lançados, como flechas, nas escolas, onde eles estão, para que esses filhos, cheguem lá, firmados, porque, quando eles chegam, nas escolas, eles dizem, você está concorrentes, você está concorrentes, vocês estão concorrentes, do cristianismo, vocês estão concorrentes, do preconceito, vocês estão concorrentes, daquilo que é retrógrado, vocês estão concorrentes, com o ópio, da humanidade, que é a religião, Jesus, é a verdadeira religião, e ele não é ópio, ele nos faz, transcender, em amor, para a glória, do nome do Senhor, sem que estejamos, dopados, ou que morramos, pelas drogas, ele nos faz, viver, de amor, e não morrer, envolvido, pelas drogas, pelo mal, por tudo aquilo, que nos separa, de Deus, é fundamental, que vocês, estejam, vivenciando, este salmo, para que a bênção, do Senhor, seja abundante, eu sempre costumo dizer, eu vou lá em Coríntios, e pego que Deus, edifica a nossa casa, e pego que as nossas coisas, devem ser edificadas, em ouro, em prata, e em pedras preciosas, e costumo dizer, na minha maneira, de enxergar este verso, que ouro é redenção, perdão, que ouro é a glória do Senhor, ouro é a glória do Senhor, que prata, é a redenção, em Cristo Jesus, e que as pedras preciosas, são os tratamentos, do Espírito Santo, e todas essas coisas, todos esses minerais, edificados, sobre a pedra angular, que é o Senhor Jesus, então, que os seus filhos, sejam aqueles, que não são palha, madeira, e feno, que podem ser soprados, e levados, levados, por qualquer vento, de doutrina, seja ela filosófica, seja ela, lógica, aspas, seja ela, política, porque a doutrina, política, que se nos, nos está sendo apresentada, no mundo hoje, é para arrasar, é para destruir, a igreja do Senhor, os poderes, hoje constituídos, boa parte, desses poderes, se levantam, contra a igreja, não apenas no Brasil, em várias partes, do mundo, mas, os filhos, são enviados, para que em nome de Jesus, eles gerem outros, e abençoados sejam, e os pais, na retaguarda, reparando as brechas, para que abençoados, os filhos sejam, e o legado de vocês, possa ir, a essas pessoas, você será feliz, se encher, a sua aljava, dessas flechas, maravilhosas, e você não será, envergonhado, quando os seus inimigos, se lhes apresentarem, a porta, porque você vai dizer, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, Josué, lá, com aquela idade avançada, disse, quanto a mim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, talvez você diga, ah, mas eu conheço, filhos de crentes, que estão nas drogas, que estão no mundo, eu estava lá na PAC, vi uma quantidade, de pessoas, desviadas, da igreja católica, da igreja evangélica, desviadas da fé, mas, quando nós compartilhamos, a palavra ali, quando eu contei, meu testemunho, eu vi, cento e cinquenta, pessoas quebrantadas, e quando eu fiz apelo, e eles foram à frente, e eles se levantaram, entregando a vida a Jesus, eu lhes disse, Deus permitiu, que vocês viessem para cá, para livrar a vida de vocês, porque vocês sabem, quantos colegas, de vocês, foram mortos, foram assassinados, foram degolados, morreram por disputa de gangues, por disputa de território, por disputa de drogas, quantos de vocês, morreram assassinados, às vezes, quantos amigos de vocês, morreram assassinados, às vezes pelos vizinhos, às vezes pelo medo, ou morreram também, num caso de uma defesa, em que a polícia precisou, se lhes apresentar à frente, e eles num confronto, balearam a polícia, e a polícia também os baleou, e eles morreram, como tiveram também, a infeliz oportunidade, de matar policiais, nós sabemos como a vida é, mas aqueles moços, estavam ali, e eles tiveram a oportunidade, de receberem Jesus, e quantos deles, estavam em oração, por suas mães, as suas mães, clamavam em oração, as suas mães, clamavam em intercessão, e eles ali com lágrimas, entregaram o coração a Jesus, e pelo menos uns cinquenta, ali levantaram as mãos, não para serem soltos, porque muitos, estavam pagando cadeia, pagando pena, de vinte anos, de vinte e oito anos, de trinta anos, mas entregaram os seus corações, a Jesus, e Deus é poderoso, para abençoá-los, abundantemente, não queira dizer, não quero dizer, que você deva, cometer o mal, para ser salvo, mas se você, cometer o mal, o Senhor, pode te resgatar, pode resgatar, os seus filhos, pode abençoar, os seus filhos, lá na cadeia, lá no trabalho, lá nas drogas, lá na prostituição, onde ele estiver, lá, naquelas ideologias, que negam a Cristo, naquela ideologia, que nega o Senhor, naquela ideologia, que quer destruir, a igreja do Senhor, naquela ideologia, que quer matar, os pastores, como fazem, em outros países, naquela ideologia, que quer te impedir, de congregar, que quer te impedir, e fazer a sua cabeça, para que você, não conheça o Senhor, mas o Senhor, é poderoso, para firmar, os seus filhos, para firmar, a sua vida, e te dar, bom ânimo, meu irmão, tenha bom ânimo, não desista, dos seus filhos, ah, eu tenho um filho, de 55 anos, não desista dele, ele está, distanciado, dos caminhos do Senhor, não desista dele, ah, eu tenho uma filha, que já separou, três vezes, e com quem ela está, agora, o quarto homem, não é casado com ela, não desista, da sua filha, porque ela pode, entregar o seu coração, esse homem, pode entregar o coração, e os filhos, que vierem, podem entregar o coração, também, ao Senhor Jesus, não vamos desistir, de uma alma sequer, ideólogos deste mundo, ideólogos desse mal, não desistiremos, dos nossos filhos, os senhores e as senhoras, atacam os nossos filhos, os senhores e as senhoras, bombardeiam os nossos filhos, mas saibam de uma coisa, há um exército, em oração, há um exército, que não paga, que não pega, as armas, deste mundo, para poder guerrear, com as armas, deste mundo, porque as nossas armas, não são elas, as nossas armas, são espirituais, as nossas armas, são as armas, do amor em Cristo Jesus, do perdão, da reconciliação, são as armas, também, do acolhimento, e quando as pessoas, estiverem perto de você, acolha-as, Jesus acolheu a todos, Jesus acolheu as pessoas, quando vierem aqui, para congregarem conosco, acolhe essas pessoas, os jovens hoje, precisam de acolhimento, porque se por nós, não forem acolhidos, serão acolhidos, pelo crime, serão acolhidos, pela droga, serão acolhidos, por tudo aquilo, que os separa, da parte de Deus, serão acolhidos, por uma vida promíscua, então que haja acolhimento, dos nossos filhos, vocês que são a vós, os senhores e as senhoras, que são a vós, e que são a vós também, tem a oportunidade, os avós, tem a oportunidade, de cantarem, de intercederem, de lerem a Bíblia com eles, ensinarem corinhos, ensinarem cânticos, e lerem a palavra, e precisam ser espelhos, eles precisam ver vocês, de joelhos dobrados, orando, eles precisam ver vocês, lendo a Bíblia, eles precisam ver vocês, em casa, em paz, com seus cônjuges, eles precisam ver, palavras de amor, e não palavras de gritos, contra eles, porque quem grita, já perde a razão, então você não precisa gritar, não precisa se exasperar, às vezes o silêncio, vai falar muito alto, e o silêncio, vai falar muito alto, do que o grito do outro, você não vai se encolher, você vai esperar, a hora certa, para que a sua palavra, seja como maçãs e ouro, ou como maçãs e ouro, em bandeja de prata, então não desista, Deus me trouxe aqui, nesta noite, eu estou viajando, já há dez dias consecutivos, mas eu não poderia, deixar de estar aqui hoje, eu que não pude vir, há dois domingos, para dizer a vocês, para dizer também, a você que está, nas redes sociais, sejam dez pessoas, sejam quinze pessoas, mas olha, Jesus mudou o mundo, com doze pessoas, ou melhor, mudou o mundo, com onze, porque um os deixou, um o deixou, então, temos onze pessoas, temos dez pessoas, temos nove pessoas, temos famílias, e às vezes, pessoas entram, e filmam pela televisão, e não fica registrado aqui, você pela televisão, seja abençoado, seja abençoada, ore dentro de casa, busque ao Senhor, pastor, pastor eu esperava, uma palavra aqui, que, ô meu irmão, não tem melhor palavra, do que essa, do que a simplicidade, na sua vida, porque você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, porque teme ao Senhor, e a sua esposa, será abençoada, na sua casa, como videira frutífera, e o homem, será abençoado, dentro de sua casa, porque ele teme ao Senhor, e leva o temor, do Senhor, aos seus filhos, haja prosperidade, na tua vida, haja paz, sobre os filhos, dos seus filhos, haja paz, sobre os seus netos, e eu enfatizei, muitos netos, de vocês, que verão hoje, super homens, que não são tão homens assim, vocês verão, revistinhas, da Mônica, que não serão, tão suaves, quanto eram, no passado, os senhores, e as senhoras, verão, perseguição, a aqueles, que se levantam, até de uma maneira, discreta e delicada, mas não tem o direito, de expressão, porque tudo, que falarem agora, estão preparados, para contra nós, se levantarem, mas nós nos levantamos, com a benção, da sabedoria, nós nos levantamos, com a Bíblia Sagrada, nós nos levantando, formando, missionários, para as escolas, formando, missionários, para o Ministério Público, formando, missionários, para a magistratura, formando, missionários, para a OAB, formando, missionários, para que estejam, na área, do jornalismo, formando, missionários, para que esses, missionários, sejam também, usados, para estarem, em locais, estratégicos, como os, conselhos, de saúde, como os, conselhos, de educação, como os, conselhos, tutelares, participando, da vida, da sociedade, para influenciar, Deus, o chamou, não, para serem, influenciados, Deus, o chamou, para serem, influenciadores, e nós, somos, influenciadores, e é por isso, que o mundo, nos odeia, e ainda, que o mundo, nos odeia, nós, amaremos, não o mundo, não amaremos, o sistema, odiamos, e repudiamos, o sistema, mas, amamos, as pessoas, e se nos matarem, um dia, antes de morrermos, olharemos, para essas pessoas, e diremos, a elas, eu amo, ao Senhor, acima de todas as coisas, e amo você, que está preparado, para me matar, porque isso aqui, passa, mas o que está aqui dentro, é eterno, e você estará, para sempre, com o Senhor, e eu, para sempre, Deus, não nos chamou, para a vida mole, mas, Deus, nos chamou, no mundo, tereis aflições, no sistema, tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, eu venci, o mundo, ele morreu na cruz, venceu o mundo, morrendo na cruz, aos apóstolos, foram torturados, e viraram mártires, a Estevão, foi torturado, e foi apedrejado, virou mártir, não, o sangue desses, pôde semear, a igreja, que nós estamos aqui hoje, por causa do sangue, dos apóstolos, por causa do sangue, dos profetas, por causa do sangue, dos discípulos, por causa do sangue, dos heróis da fé, nós estamos aqui também, porque eles regaram, a igreja, que foi lavada, pelo sangue, do Senhor Jesus, o sangue deles, não nos purificou, de todo o pecado, tão somente, o sangue de Jesus, nos purificou, de todo o pecado, mas o sangue deles, regaram a igreja, são os heróis da fé, que você lê, na Bíblia Sagrada, são aquelas, aqueles que são, as nossas testemunhas, nós estamos, rodeados, por uma tão grande, nuvem de testemunhas, e essas testemunhas, são aquelas pessoas, que morreram, por amor a Jesus, para que por amor a Jesus, nós vivêssemos, e este amor, levássemos, aos nossos filhos, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos, da sua casa, Deus abençoe a você, que está nos assistindo aí, e agora, é momento de oração, a igreja pode se colocar de pé, por favor, momento abençoado, de oração, nesses dez minutos, que nos restam, nove horas, estaremos terminando, e queremos orar, hoje é um culto, que nós chamamos, culto da vitória, culto de libertação, a nomenclatura, pouco importa, o que importa, é a atuação do Senhor, e o Senhor atua, aqui nas quintas-feiras, o Senhor atua, aqui aos domingos, o Senhor atua, nas reuniões dos jovens, o Senhor atua, nas reuniões, das mulheres, dos homens, dos obreiros, dos pastores, o Senhor tem atuado, com poder e com graça, nesta casa, e que você, prossiga, sendo usado, para atuar, também desta maneira, porque Deus quer você, quer você, para ser influenciador, hoje ouve-se muito, falar na palavra, influenciador digital, e há bons, influenciadores digitais, mas há péssimos, e há maus influenciadores, e más influenciadoras digital, sejam influenciados, pelo bem, porque vocês são legados, que são legado, que Deus deixa, para esse mundo, podemos orar agora, podemos orar, pelas famílias, ore conosco, vamos orar, curve os seus olhos, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, nós estamos orando, nesta noite, em favor das famílias, que aqui estão presentes, neste templo, estamos orando, pelas famílias, que aqui se fazem representar, em favor dos seus familiares, orando por eles, vendo-os pelos retratos, abençoando-os, em nome de Jesus, cada lar aqui presente, seja abençoado, cada lar que nos assiste, agora abençoado, seja, para louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, firma, as famílias, que estão nos assistindo, abençoe o Pai, que às vezes está cansado, a mãe, que está sobrecarregada, a enfermidade, que veio, a perda, que aconteceu, ou as perdas, que aconteceram, ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, há pessoas que estão enfermas, eu vim para cá agora de táxi, meu Deus, e aquela moça que dirigia o táxi, pedia oração, para o seu irmão, que precisava mudar o seu sangue, que já estava com uma ferida na perna, e eu pude ali orar por ela, meu Deus, que possamos orar por todas as pessoas, orar por todos, interceder por todos, orar por nós mesmos, orarmos por nossa família, orarmos pelos nossos amigos, orarmos pelos nossos adversários, orarmos pelos nossos inimigos, orarmos pelos governantes, por mais maus, e incoerentes, e displicentes, com as famílias que eles sejam, porque o Senhor é poderoso, para mudar a sorte deles, e eles entenderem, para louvor da tua glória, que há um caminho, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém, vem ao Pai, se não por Ele, Ele disse isso, eu e o Pai, somos um, então, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa bênção do Senhor, que enriquece, e não acrescentadores, seja, abundante, poderosa, envolvente, marcante, nas famílias, que aqui se encontram, e nas famílias, que nos assistem, para louvor da tua glória, no precioso nome, do Senhor Jesus, e o povo de Deus, disse, bem alto, amém, Deus abençoe vocês, Deus fortaleça, a sua família, Deus fortaleça, a sua casa, e que em tudo, você abençoado, seja, quero lembrar, da programação, da igreja, neste encerramento, porque nós temos, algumas coisas, que fazer, antes, de sairmos, das redes sociais, nós temos aqui agora, neste sábado, uma programação, muito especial, com jovens, todos podem ser convidados, os jovens todos, podem ser convidados, você jovem, está convidado, você jovem, está desigrejado, está convidado, para estar aqui conosco, rua Eruoca, 384, 327, porque mudou o número, 327, aqui conosco, na igreja Batista Solidária, não que sejamos melhores, ou piores, do que ninguém, mas aqui há um povo, que adora o Senhor, há jovens, que estão buscando o Senhor, temos também, mais programações, que estão chegando aqui, em minhas mãos, e eu estou aqui, com a programação, do Ministério de Dança, Ministério de Dança, irá fazer uma apresentação, nas festividades, de fim de ano, serão confeccionadas, novos uniformes, e roupas, e para isso, estão buscando, doações, através dos itens, aqui embaixo, para que uma feijoada, abençoada, seja feita, feijão tropeiro, pink e óleo, a entrega das orações, das ações, doações, poderá ser feita, na igreja, para a Luísa, e para as meninas, do Ministério, as moças, que estão ali, então você pode doar, e uma feijoada, light, será servida, aqui para todos nós, sem determinadas coisas, então, nós estamos aqui, para abençoar, vem o domingo, pela manhã, haverá também, uma apresentação, do grupo, que vem de Governador Valadares, juntamente, com o grupo, da igreja, estará pregando, a palavra, missionária Nieti, a missionária Nieti, de Governador Valadares, esposa do pastor Elimar, uma igreja co-irmã, também da nossa convenção, que estará aqui presente, e à noite, o pastor Dante, da Igreja Batista, do bairro União, que é também, o presidente da nossa seccional, da seccional da URMIBAN, Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, de onde fazemos parte, estará também compartilhando, a palavra conosco aqui, e você, é muito bem-vindo, é bem, muito bem-vindo, se puder vir de manhã, pela manhã venha, se puder vir no sábado venha, se puder vir, domingo à noite venha, se puder vir, nas três programações, esteja aqui conosco, eu quero terminar, abençoando você, que está aí na rede, e depois ainda estarei, um pouco com a igreja, que o senhor te abençoe, te guarde, que o senhor faça resplandecer, o seu rosto sobre ti, e tenha,